Nas veias tem o sangue azul do meu clube amador No peito tem se desistindo Suspendeu na Candiara, Paulista vai girar pra trás, atenção, sobrou, Algar, atenção, Cleber, na passa, gol, 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 gol. Cruz, Reino, Cleber, Cleber, o gladiador, hey, gladiador azul, numa confusão, realmente sensacional na pequenina, chute pra cá, chute pra lá, rebatida, Sobrou para Kleber Que deu um, mandou a bola Um pé direito para o fundo do gol Fazendo um gol Para poder estar contigo Para você se sente Atação para Camilo, Domingo vai marcar, chuteu Atação, defendeu, col否定ado, agorna Atamba, passa, gol 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 Atação, ai não will Então, Paulista O chute foi dado Bateu o roubo, o goleiro Estava esperto, rápido A explosão azul, penetrou e de perto Empurrou para o fundo do gol Fazendo de forma notável Um momento maior do futebol Atenção torcida, a serete cruzeira, balança Balança pela terceira E não importa onde for e jogar Por toda a vida vou te acompanhar Um passe para a Paulista Dominou o bolo de calcanhar, grande passe Henrique, caiu na ganjara, voltou ao Cléber Vamos aqui, ajudou a atenção, para a pausa Gol, 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 gol 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 Clamera Clamera, Clamera O gradador sensacional